Previsão do tempo, política, segurança pública e esportes, Mega News, apresentação, Bruno Mezomo. Olá, está no ar o Mega News, edição desta sexta-feira, dia 21 de junho. Seja muito bem-vindo conosco, Mega News, sempre de segunda a sexta-feira, você bem informado, você atualizado. As notícias da sua cidade, da sua região. As informações, os destaques daqui a pouquinho, vou trazer destaques também da Expo Bento, último final de semana. Você pode acessar agora mesmo, www.bmnewsbrasil.com.br, fica por dentro de todas as informações. O Mega News tem oferecimento da CJP Construções, concretizando sonhos, sua obra do início ao fim, agora com os serviços de terraplanagem. Apoio também da Expo Bento e décima-sexta Fena Vinho, até o dia 23 de junho, último final de semana, portanto. E também da Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e da região. Trazer uma outra informação para você já no início do Mega News. Vende-se restaurante localizado na Rua Livramento, no bairro Juventude, bem próximo ao supermercado Caetá. Com dois andares, capacidade para 200 pessoas, valor a combinar. Você pode entrar em contato agora mesmo com o proprietário, Rude, pelo telefone 54-3452-0864. 3-4-5-2-0864. Vende-se restaurante em ótima localização, bem próximo ao Caetá Supermercados. Está no ar o Mega News. Já vou trazer os destaques para você desta edição. Criminoso é flagrado com simulacro de arma de fogo em Bento Gonçalves. Uruguai é preso em pelotas após tentar subornar policial rodoviário federal. E ainda sem patrocínio, o policial adia mais uma vez sonho de ser campeão mundial de um esporte. Motociclista é preso após fugir de policiais pela contramão e perder o controle de moto em Caxias do Sul. Serra Gaúcha oferece 118 vagas que estão abertas em concursos públicos e processos seletivos. Bolsonaro fala em suposta reeleição e elogia a atuação de Moro. Número de desempregados há mais de dois anos cresce 42,4% em quatro anos. Projeto busca ampliar número de doações de sangue no país. Teste aponta segurança de fogões quatro bocas. Vereador é acusado de desviar mais de um milhão de reais de cooperativas. E ainda temos informações, trazer destaques aí para você que nos acompanha, destaques da Expo Bento. Último final de semana, tem atrações confirmadas ainda. Chouro de sertanejo na noite de hoje na Praça Fenavinho. Polícia Rodoviária Federal apreende 400 mil reais em carteiras de cigarro contrabandeadas em Osório. São alguns destaques que eu vou trazer para você. Ainda a SMED realiza palestra para a Guarda Civil em Bento Gonçalves. A gente vai atualizando para você as informações. As celebrações e tarpetes de Corpus Christi reúnem comunidade de Santa Tereza também. Teve evento em Bento Gonçalves, em frente à Igreja Santo Antônio, no centro do município. Essas informações agora para você no Mega News. E a trilha identifica também as informações esportivas. Mais estrangeiros podem chegar ao Internacional. E ainda a seca de zagueiros no Grêmio está perto do fim. A dupla Grenal aí tentando reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. Tite completa três anos na seleção com mais de 84% de aproveitamento. Também os destaques esportivos do Mega News. Muito obrigado para você que compartilha, você que está conosco nesta manhã de sexta-feira. Hoje, dia 21 de junho, você é bem-vindo aqui conosco, você participa. Aliás, de que cidade você está acompanhando a gente? De onde? De que bairro? Tem algum problema no seu bairro, algum problema na sua cidade, na sua região? Fique à vontade para compartilhar conosco essas informações, que certamente a gente vai ampliar aqui no Mega News. Você acessa agora mesmo www.bmnewsbrasil.com.br Todas as informações, todos os destaques para você. Previsão do tempo Olha, gente, nesse momento, temperatura na região metropolitana da Serra Gaúcha, marcando 15 graus e 6 décimos. A umidade relativa do ar em 78%. E o vento soprando a 13 quilômetros por hora na direção norte. Essa temperatura atualizando, portanto, na região metropolitana da Serra Gaúcha. 15 graus e 6 décimos, a sensação térmica, neste momento, de 14 graus e 6 décimos. A umidade relativa do ar em 78%. Como está o tempo na sua cidade? Como está o tempo na sua região? Você pode participar conosco? Pode ficar à vontade? Daqui a pouquinho eu vou trazer a previsão do tempo para todo o Brasil, ampliando as informações para esta sexta-feira. Vamos acionar a Amanda Sampaio já? Olha, ar polar derruba as temperaturas no sul do país. A gente vai atualizar, vou trazer essas informações agora aqui para você no Mega News. A Amanda Sampaio, que sempre participa conosco de segunda a sexta-feira, trazendo os destaques direto do portal Clima Tempo. São as notícias, né? As informações. Daqui a pouquinho eu vou ampliar também as informações de segurança pública para você que nos acompanha na região metropolitana da Serra Gaúcha. 15 graus e 6 décimos é a temperatura. Neste momento, 78% a umidade relativa do ar. A gente vai trazer daqui a pouquinho o pessoal da Clima Tempo, a Amanda Sampaio. Mega News, de segunda a sexta-feira. Notícia e informação à sua disposição. Vamos lá. A Amanda Sampaio vai trazer, então, portanto, esse destaque para a gente, quanto carrega aqui. Enquanto a gente atualiza as informações do tempo, a gente vai trazer agora Clima Tempo. O sol vai aparecer forte sobre grande parte do país nesta sexta-feira. Mas uma massa de ar frio de origem polar vai derrubar as temperaturas sobre parte da região sul. Por isso, o dia pode começar com geada nas áreas mais altas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E também sobre o planalto catarinense. Os ventos desse sistema vão trazer bastante nebulosidade e umidade para áreas próximas a Curitiba, leste de São Paulo e nas outras áreas próximas à costa da região sudeste do Brasil. O dia começa frio e com garoas sobre a região da Grande São Paulo e também em áreas próximas ao litoral do estado de São Paulo. Pancadas de chuva acontecem desde cedo, mas com fraca no máximo moderada intensidade, desde a região do Grande Rio até a região da Grande Vitória. Também chove a qualquer hora, mas sem alerta para temporais, em áreas próximas ao sul do estado da Bahia, como a região de Ilhéus e de Porto Seguro. Nas demais áreas da costa leste da região nordeste e sobre a região de São Mateus, no estado do Espírito Santo, o sol aparece entre muitas nuvens e a expectativa é apenas de chuva passageira. Em grande parte do país, o sol vai predominar nesta sexta-feira e não há expectativa de chuva. A zona de convergência intertropical pode provocar chuva a qualquer hora sobre a região de Manaus, onde há risco de temporais. Já por toda essa faixa que vai de São Luís até áreas próximas à região de Manaus, e também sobre Roraima, dia com sol, calor e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Agora vamos dar uma olhada em como ficam as temperaturas sobre algumas capitais do Brasil. A mínima prevista em São Paulo nesta sexta é de 15, a máxima não passa dos 21 graus, e em Belém, mínima de 24, a máxima de 33 graus. Está aí, portanto, Amanda Sampaio trazendo os destaques do tempo aqui no Mega News. Mega News. Aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo Mandar uma alusão, pessoal, que já vai participando conosco. O Ronaldo Duarte está com a gente, Luiz Aurelio da Luz, grande DJ Urso, está conosco também. A Mari Fedeschi, o Carlos Costa da Rosa, a Bruna Oliveira, a Tânia Vieira, a Janete Nodari também está conosco. A Sheila Capelari, a Yasmin Aguirre Aquino também está conosco. Muito obrigado pela audiência, sempre qualificada, concorrendo sempre a prêmios. Grande Yasmin, aqui no Conosco. Você participa conosco aqui no Mega News, é notícia e informação à sua disposição. O Claudimir Denardi também está conosco, grato pela audiência qualificada, grato pela participação. As notícias da sua cidade, da sua região, aqui no Mega News. A trilha identifica as informações do plantão policial. Informações do plantão policial desta sexta-feira. Aqui no Mega News, é notícia e informação à sua disposição. Olha, no início da madrugada nesta sexta-feira, uma guarnição do Policiamento Comunitário da Brigada Militar de Bento Gonçalves, durante a operação no bairro Botafogo. Visando a prevenção de roubos e furtos, realizou a abordagem de um grupo de indivíduos em atitude suspeita pela região. Sendo que durante a revista pessoal num jovem de 20 anos, foi localizado em sua cintura um simulacro de revólver calibre .38. Além de uma arma branca artesanal, o acusado com antecedentes, já por crimes de roubo, havia sido preso no dia 2 de junho, exatamente no mesmo horário da abordagem, desta sexta-feira. Após roubar, juntamente com outros criminosos, celulares de um grupo de jovens nas imediações da Igreja Cristo Rei. Na ocasião, ele foi preso pela Brigada Militar e recolhido ao Presídio Estadual de Bento Gonçalves. Porém, acabou solto 12 horas depois. O homem foi mais uma vez apresentado no plantão da Polícia Civil, ouvido e liberado. Os objetos que portava foram apreendidos. Mas um homem que havia sido preso já por roubo, recentemente, neste mês, 12 horas após ser preso, foi liberado. E desta vez, no mesmo local, mesmo horário, inclusive, ele foi preso com um simulacro de arma de fogo. Ele utilizaria pra que esse simulacro? Para brincar com seus amigos? Ou para realizar assaltos? A Brigada Militar deteve este homem que foi ouvido e foi liberado. O criminoso é flagrado com um simulacro de arma de fogo em Bento Gonçalves. E um turista uruguai de 60 anos foi preso após oferecer dinheiro para um policial rodoviário federal nesta quinta-feira, na BR-116, em Pelotas, no sul do estado. Ao ser abordado, ele ofereceu R$ 200 a um agente como presente para tomar uma cerveja. O uruguai acabou preso em flagrante por corrupção ativa e encaminhado ao presídio de Pelotas. Enquanto realizavam abordagem, os policiais verificaram que o homem possuía prudências relativas ao ingresso legal no Brasil, além do não pagamento de multas de trânsito. O condutor foi flagrado ainda, conduzindo o veículo com velocidade excessiva e, por pouco, não atropelou um policial. Outros dois uruguaios também estavam no mesmo veículo. Eles se deslocavam para assistir ao jogo da seleção uruguaia na Copa América contra o Japão. São as informações do plantão policial desta sexta-feira. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho de sempre. Você é bem-vindo aqui conosco. Você vai participando aqui do Mega News. Sem mais informações, olha, um jovem de 18 anos foi preso após tentar fugir de uma abordagem da Brigada Militar do bairro Piodécimo, em Caxias do Sul. Segundo a ocorrência, ele estava a conduzir uma moto sem placa e os policiais solicitaram que ele parasse, mas seguiu em fuga por diversas vias até chegar na perimetral Rubem Bento Alves. Ao tentar despistar os policiais, ele seguiu pela contramão da via fazendo uma série de manobras arriscadas até o momento que perdeu o controle do veículo e caiu na rodovia. Abordado pelos policiais, ele disse que não tinha carteira de habilitação. Ele sofreu escoriações e foi encaminhado à UPA, Zona Norte, para atendimento médico. Posteriormente, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de polícia. E olha, após cancelar pela quarta vez a vaga para competir o Campeonato Mundial de Triatlo e estar entre os melhores atletas do mundo, sem patrocinador, o policial militar Rafael Vargas Corrêa, de 34 anos, mais uma vez adia o sonho de ser grande campeão da grande final de Iron, de Triatlo. Só nesse ano, em duas das mais desafiadoras provas de Triatlo, que inclui corrida, natação e ciclismo, por duas vezes o soldado conquistou vaga para competir no Mundial, que ocorre no mês de setembro na França. Na esperança de conseguir patrocínio para arcar com despesas de viagem e levar o nome do Estado e do Brasil para o mundo, o policial militar insistiu em participar da última seletiva, que ocorreu em Fortaleza, onde novamente o triatleta subiu ao pódio, mas sem recursos financeiros, teve que abrir mão da vaga. Os altos custos com treinos, equipamentos e instalações em disputas mais uma vez adiaram a conquista, mas Vargas segue treinando para conseguir a classificação na próxima competição em setembro no Rio de Janeiro e garantir vaga no Mundial 2020 na Nova Zelândia. Os gastos com a próxima eliminatória deveriam girar em R$ 4 mil, e, se classificado para o Mundial, precisará de um patrocínio de cerca de R$ 15 mil. São as informações para você que nos acompanha aqui no Mega News. Notícia e informação à sua disposição. O Hector Jane Ferreira está com a gente, o Fábio Teles também está conosco, o Claudimir Dedardi está conosco também. Obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Olha, gente, eu vou para o intervalo comercial, eu volto já, não sai daí. O Mega News volta já. Vou trazer daqui a pouquinho informações para você, né, que segue com a gente. Entre as notícias, olha, projeto busca ampliar o número de doadores de sangue. A gente volta já após o intervalo comercial aqui no Mega News. Não sai daí. Notícia e informação Mega News. Apresentação, Bruno Mezomo. A CJP Construções oferece casas de madeira pré-fabricada com pagamento facilitado em até 48 vezes. A partir de R$ 19 mil e também casas de alvenaria com o melhor custo-benefício da Serra Gaúcha. Ótimo prazo de entrega. A CJP Construções em geral, agora com serviços de terraplanagem, escavações e aterros com uma equipe especializada. Sua casa completa do início ao fim. Ligue e faça seu orçamento pelo telefone Watts. 549-99354620. CJP Construções. Concretizando os sonhos. A criança terá um futuro difícil. Filho de uma mãe com tuberculose. Dos sete irmãos, apenas quatro sobrevivem. Aos 11 anos, essa criança deixa a escola para criar os irmãos. Ela vai ficar surda e depende da audição para sobreviver. Se você acha que era melhor essa criança não ter nascido, você não sabe o bem que ela fez ao mundo. A criança terá um futuro difícil. Papai, se você não consegue parar sozinha, por favor, tem que esperar por mim. Sua cidade, sua região. É notícia do Mega News. Apresentação, Bruno Mezumo. Legal, gente. Já estamos de volta com o Mega News desse dia 21 de junho. Seja bem-vindo aqui conosco ao apoio da FIDAR ELEMENTOS. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Mega News, sempre de segunda a sexta-feira. As notícias da sua cidade, da sua região. Você pode acessar www.bmnewsbrasil.com.br Fica por dentro de todas as notícias, todas as informações. Fica bem atualizado. Apoio da CJP Construções, concretizando os sonhos, sua obra do início ao fim. E Espobento e Fenavinho, até dia 23. Até domingo, você pode visitar Espobento e Fenavinho. São os destaques. Você pode participar conosco. Você é sempre bem-vindo. Aqui é o Mega News. Vamos dar uma alusão para a Luciane Rodrigues da Silva, que está conosco participando. Olha as celebrações e tapetes de Corpus Christi, reúnem comunidades em Santa Tereza, Montebello e Cotiporã. Também em Bento Gonçalves. Além da participação e mobilização das paróquias de Bento Gonçalves, em Corpus Christi, os municípios também de Santa Tereza, Montebello e Cotiporã. Registraram atividades neste feriado religioso. Entre celebrações e confecções de tapetes, devotos e representantes das comunidades prestigiariam as programações. Realmente verdadeiras obras de arte. Os tapetes de Corpus Christi. Olha, prefeituras de cinco municípios da região estão com inscrições abertas para concursos públicos ou processos seletivos para preenchimento imediato de 118 vagas. As seleções também devem preencher a formação de cadastro e reserva para 74 funções. São quatro concursos públicos organizados pelas prefeituras de Caxias do Sul, IP, Pinhal da Serra e dois lajados. Mais um quinto para a Codeca. E os processos seletivos em Bento para duas funções. Serra Gaúcha, portanto, oferecendo 118 vagas que estão abertas em concursos públicos e também processos seletivos. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira que o advogado e major da Polícia Militar da Reserva, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, será o ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Ele vai substituir o general Floriano Peixoto, nomeado para a presidência dos Correios. Conforme o presidente Jair Messias Bolsonaro, a troca foi feita em comum acordo com Peixoto. Essa é a quarta mudança no primeiro escalão do governo em seis meses de gestão Bolsonaro. O general continuará participando das reuniões periódicas do presidente com o ministeriado. O novo ministro acumulará a gestão da pasta com a subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil Cargo, que ocupava até sexta-feira. Em resposta a jornalistas, o presidente reafirmou que a intenção de privatizar os Correios está no radar, mas não estabeleceu um prazo para o envio da proposta ao Congresso. Então, o presidente Jair Messias Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira, portanto, dia 21, que o advogado e major da Polícia Militar da Reserva Jorge Antônio de Oliveira Francisco será o ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A gente segue por aqui com o Mega News. É notícia, é informação à sua disposição. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pelo seu carinho. Olha, eu vou trazer uma informação. O projeto busca ampliar o número de doações de sangue. Christian Costa traz o destaque para a gente. Conforme dados do governo federal, 16 brasileiros em cada mil são doadores de sangue, o que representa 1,6% do total da população. A estimativa é de que 66% dessas doações sejam espontâneas. Para ampliar esse índice, o deputado Adolfo Brito, dos progressistas, formatou um projeto de lei que visa estimular a doação de sangue no Estado. Conforme a proposta do parlamentar, quem doar regularmente, começa a fazer parte dos grupos prioritários para receber a vacina contra o vírus influenza, o H1N1. Brito destaca que a iniciativa procura a manutenção dos estoques de sangue no Rio Grande do Sul. Nós, com isso, pretendemos fazer com que haja mais interesse por parte das pessoas em fazer essa doação. Com isso, também, ela vai acabar sendo protegida pela vacinação nos postos no Estado do Rio Grande do Sul. Acho que a gente tem boa chance de aprovar e estamos agora, inclusive, trabalhando junto a outros deputados no sentido de viabilizar a aprovação desse projeto aqui no parlamento do Rio Grande do Sul. É preciso salientar que o sangue tem validade relativamente curta. E, por isso, é preciso doadores regulares, já que ele é usado especialmente em casos de hemorragia aguda, cirurgias de grande porte, cardíacas e ortopédicas. De Porto Alegre, Cristian Costa. Ok, muito obrigado, Cristian Costa, pelas informações. Obrigado, Cristian Costa, pelos destaques. Mega News, de segunda a sexta-feira. Você sempre atualizado, sempre bem informado aqui conosco. Olha, Vente-se Restaurante, localizado na Rua Livramento, número 96, no bairro Juventude, bem próximo ao Supermercado Caetá. Com dois andares e capacidade para 200 pessoas. Valor a combinar. Você pode entrar em contato agora mesmo com o Rude, pelo telefone 54-3452-0864. Restaurante localizado na Rua Livramento, número 96, do bairro Juventude, próximo ao Supermercado Caetá. Com dois andares, capacidade para 200 pessoas. Valor a combinar. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 54-3452-0864. Mega News, notícia e informação à sua disposição. Gente, vou trazer uma informação. Você que está gastando demais aí com a conta de luz, preste atenção nessa dica que eu vou trazer para você agora aqui no Mega News. Você fica bem informado. Você tem dicas até de economia aqui no Mega News, hein? Quer economizar a conta de luz? Investindo nada? Vou trazer agora essa informação. Ontem nós estivemos na Expo Bento e a gente vai ampliar então, portanto, essa informação. Vou trazer esse vídeo para você que nos acompanha sempre de segunda a sexta. Vou trazer essa dica exclusiva para os nossos amigos, nossos amigos que acompanham o Mega News neste momento. Expo Bento 2019, 29ª Expo Bento. Hoje nós vamos falar de economia, economia para o seu bolso. Você que quer economizar com energia elétrica, pois subiu na próxima conta de luz. Você vai pagar mais caro a sua conta de luz. Então nós temos aqui a solução certa para você na InfoServe Tecnologia. Na InfoServe Tecnologia temos aqui o serviço. Você pode simular InfoServe Energia Solar. InfoServe Energia Solar. Você pode simular aqui o seu projeto fotovoltaico e se surpreender com o investimento. Você tem 60 meses para pagar com investimento zero. Eu vou explicar. Aliás, quem vai explicar melhor isso é o Jorge. O Jorge vai explicar melhor porque o pessoal vem aqui, pode trazer a conta de luz. Vamos mostrar aqui. Vamos fazer uma brincadeira aqui agora com o pessoal da InfoServe aqui, da InfoServe Tecnologia. O Jorge está aqui conosco. Boa tarde. Estamos aqui mostrando essa tecnologia. O pessoal que está nos acompanhando ao vivo neste momento. Economia de luz. Para garantir a economia de luz. Mais uma vez aumentou. Todo mês aumenta. Tem lá bandeira vermelha, bandeira amarela. Então, Jorge, para esse pessoal parar de gastar com luz, qual é a solução? Muito bem. Boa tarde a todos. A solução é do futuro, mas que está presente hoje. Certo? Que é o que é? A energia fotovoltaica. Ou seja, sistema de painéis solares que transforma a energia do sol em energia elétrica e vão alimentar a residência, a empresa, o comércio de quem vai instalar ela. Serve para a residência. Serve também para a empresa. O pessoal tem que vir aqui fazer um orçamento com vocês, ver quantas placas precisam. Vamos mostrar elas rapidinho aqui. Vamos mostrar as placas neste momento. O pessoal que está aqui conosco, pode passar. O pessoal que está aqui. Essas aqui são as placas, né? Pode vir para cá, Vanessa. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Mostra daqui. Mostra daqui para cá. Para a gente mostrar para esse pessoal que está em casa acompanhando a nossa programação ao vivo. Aqui diretamente da Expo Bento. Então, InfoServe Energia Solar, tecnologia. São 27 anos, 25 anos inovando com você, né? A InfoServe, o pessoal conhece, é uma empresa aí de computadores, investe em tecnologia, mas agora com essa super novidade, o projeto fotovoltaico, né? Vamos explicar. Isso aqui é a placa, né? O pessoal pode instalar em sua residência. Tem que fazer uma avaliação daí. De repente, se vai uma, se vai duas placas. Tem empresas aí que vai mais placas. Mas aí depende quanto consome de luz, né? Corretamente. Então, assim, ó. Quem é leigo e tem hoje, hoje é cientista. Isso se surpreendeu, né? Nessa semana da Expo Bento, né? Pela quantidade de pessoas que nos visitaram. Tirando dúvidas, curiosidades ou simplesmente tirando informações, né? Porque já viu o vizinho instalar ou já viu alguém comentar. E, assim, ó. Hoje, realmente, é o melhor momento para você investir em energia fotovoltaica. Por que é o melhor momento? Primeiro, pelos benefícios que ela traz de imediato. Então, ela traz a economia a partir do primeiro dia que tiver instalado o sistema na residência. Segundo, né? Hoje está tendo uma, por parte do governo, um incentivo na parte de tributação. Na aquisição desse material. Então, é um material que, ele, em grande parte, hoje é feito nacional. Porém, tem componentes importados. E essa importação hoje está sendo favorecida com redução de impostos. O que favorece bastante a redução do preço. E, em consequência, baixa o custo total do investimento. Como é que a gente trabalha aqui? A gente recebe os clientes aqui na Expo Bento ou na própria empresa. E ele nos traz uma conta de energia elétrica. Em cima do valor dela. A gente faz a simulação e já passa de imediato uma prévia de quantas placas vai ser necessário. Para que essa conta dele zere. Ou seja, a partir da instalação, ele não paga mais conta. Bom, em média, em média. A simulação que a gente faz. Algumas pessoas gastam de R$100 a R$200. Ou até mais, às vezes. De R$200 a R$300 em luz. Principalmente agora, chegando o inverno, acaba consumindo um pouco mais. Chegando até R$300, R$350. Quantas placas precisaria? Uma, duas? É. Hoje, assim, ó. Eu tenho um simulador aqui. Depois eu posso te mostrar. Agora, para R$200, R$5 placas. Então, é um investimento extremamente baixo. E é para a vida toda, né? Eles têm 25 anos de garantia pelo fabricante. O fabricante garante que, em 25 anos, a placa, o sistema, produza pelo menos 80% de eficiência. Então, é produto para durar 40, 50 anos ou mais. Então, é coisa que você vai comprar uma vez e nunca mais. Bom, todo dia, todo mês, aliás, está subindo a conta de energia elétrica. Com isso aqui, não vai gastar mais, né? Não vai pagar a mais pela luz. Vai ficar aquele valor fixo, parcela em 60 vezes, né? É um valor investimento zero, praticamente, comparando com o valor da conta de luz. É, nós viemos para esse momento com o propósito, tá? De sermos audazes o suficiente e de dizer que quem investir em fotovoltaica não vai pagar nada pelo equipamento, tá? Inúmeros visitantes questionaram, tá? Mas por que não zero? Justamente porque se você hoje tem uma conta que paga R$300, certo? Instalando o sistema, a gente vai fazer a aferição para ver qual é a quantidade de placas para o teu supleto a necessidade. E o sistema vai ser feito para quê? Para zerar a conta de luz. A partir daí, o que acontece? Simplesmente você vai pagar uma taxa, que hoje vai estar em torno de R$30, né? Então, de R$300 cai para R$30. Os R$270 que sobram, certo? Você vai fazer o quê? Se você não tivesse fotovoltaica, você estaria pagando R$300 todo mês. Sim. Aí eu instalei fotovoltaica. A partir daí, eu pego esses R$270 que me sobram e faço o parcelamento. Ou seja, eu pago o financiamento do projeto. Por exemplo, um sistema fotovoltaico para R$300. Vamos fazer uma simulação aqui, por favor. Vamos fazer uma simulação ao vivo aqui, pessoal que vai nos acompanhando neste momento na página BMNewsBrasil. Você pode acessar depois bmnewsbrasil.com.br e ficar por dentro de todas as notícias, todas as informações. A gente vai mostrando aqui, investimento, né? Se você tem uma conta de luz que paga R$300 por mês. Vamos ali. O Jorge vai explicando para a gente aqui, diretamente da InfoServe Tecnologia. Aqui, vamos botar R$320 porque vai fechar a quantidade de placas exatas. Deu oito placas, ou seja, um sistema para fornecer um benefício de R$320 de energia hoje. Ele vai ser composto por um inversor, por oito placas, que vão gerar em torno de 400 kW por mês. E vai suprir esse valor dos R$320. Nesse caso ali, ele chegou, o orçamento que a gente fez aqui, ele dá na faixa de R$14.000,00, tá? Hoje eu tenho uma linha de crédito que eu pago esse financiamento em 60 vezes R$319,00. Ou seja, não preciso desembolsar nada para fazer o pagamento desse investimento e a partir daí ele deu para o resto. Perfeito, perfeito, tá aí. Então, a simulação feita para você, né? Claro, depois tem outros tipos de simulações, enfim. Bom, a InfoServe, vamos passar o pessoal, o endereço para esse pessoal aí. Tá na Expomento, mas tem a loja física próxima à estação rodoviária, né? Correto, a gente tá ali localizado do lado da rodoviária, uma quadra rodoviária, na Azul da Aranha, 122. Depois, nossa empresa, o senhor citou, tem o bonde aqui na Expomento, tá completando o mês que vem agora 25 anos de existência. Então, é uma empresa que começou lá em 94, né? Ainda com outro ramo de atividade. A gente foi migrando conforme a tendência de mercado e se atualizando em cima disso. Então, a gente começou aqui em Bento, especificamente, foi no ano de 2000. Em Bento, nós estamos, então, há 19 anos já. E aí, quando a gente começou a trabalhar com a linha de informática, né? Com a parte de equipamentos, que a gente continua trabalhando até hoje. E tendência de mercado, a partir do final do ano passado para cá, a gente começou a trabalhar com a energia solar, que é o futuro que tá presente já, né? Em muitas casas, em muitas empresas, né? No Brasil. Tá, e a gente trazendo essa super tendência pra você, pra você economizar com energia elétrica. Fique ligado nessas dicas. Depois que você assistiu esse vídeo, pode acessar ele, vai acessar ele também no portal. www.bmnewsbrasil.com.br Ou vai até a InfoServe, localizado na Rua Oswaldo Aranha, bem pertinho da rodoviária. Não tem erro, InfoServe, lá você busca mais informações, faz, inclusive, essa simulação. Tá certo? Tá aí, você fica conosco aqui no Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Olha, teste aponta a segurança de fogões quatro bocas. Rafael Ferri. A Associação de Consumidores ProTeste realizou uma nova avaliação sobre segurança e efetividade dos fogões quatro bocas. Entre os modelos testados estão os dois lançamentos das marcas Itatiaia e Atlas. Foram levadas em consideração as questões de segurança, facilidade de uso, precisão e desempenho. Mais de oitenta e quatro modelos passaram pelo teste. Dino Lameira, pesquisador da ProTeste, explica que todos os itens de segurança previstos na norma do produto são analisados. Nenhum fogão foi reprovado no teste no quesito segurança. Verificar a temperatura externa, das partes internas do fogão, quando você liga o forno. Se tem o vazamento de gás, se a chama do fogo é constante, se ele se apaga no caso de uma rajada de vento. Se libera monóxido de carbono, que é o resultado da queima, acima de um limite permitido pela norma. Se tem risco de tombamento. O item desempenho do forno foi o que mais apontou irregularidades. Falta uniformidade na distribuição do calor nos fornos e precisão na temperatura, o que pode prejudicar o preparo de receitas. Mesmo assim, todos tiveram um desempenho avaliado como bom e mostraram ser econômicos no geral, como explica o pesquisador da ProTeste, Dino Lameira. O resultado que mais apresenta problema é justamente a exatidão do forno. Existe uma discrepância grande entre o que está marcado no manípulo, no que o botão coloca ali, você quer o forno a 180 graus, 110 graus, e aquilo que se apresenta dentro do forno. Esse é o principal problema desse tipo de fogão, desses fogões a gás. Essa é a exatidão. Eles não têm aí uma regulagem, eles não têm um sensor de temperatura interno que faça com que a temperatura no forno seja aquilo que o consumidor deseja. Para conferir o teste completo, acesse protest.org.br barra fogões. De Porto Alegre, Rafael Ferri. Ok, obrigado Rafael Ferri pelas informações. Vou acionar novamente Porto Alegre, Priscila Pasco, porque vereador é acusado de desviar mais de um milhão de reais em cooperativas. Foram cumpridos nesta quarta-feira quatro mandados de busca e apreensão em um gabinete na Câmara de Vereadores de Farroupilha. Escritórios das cooperativas habitacionais Terra Nostra e Meu Pedaço de Chão, um escritório de contabilidade e uma residência também foram alvos da ação. Conforme as investigações do Ministério Público Gaúcho, o vereador suspeito é presidente e administra sozinho todos os grupos que integram as cooperativas. Foi constatado que muitos depósitos foram realizados nas contas particulares do vereador e de seus familiares, em vez de irem para as contas das cooperativas. A promotora que coordena a operação, Janine Mocelin, explica o caso. No ano de 2014, então, foi instaurado o expediente criminal e no ano de 2017 foi obtida a quebra dos sigilos bancário e fiscal e essa análise dos dados obtidos vem sendo feita já há algum tempo. E agora, no mês de maio, foi elaborada uma análise preliminar desses dados obtidos e foram constatados, então, esses depósitos na conta do investigador e dos seus familiares, que somados passam um milhão e cem mil reais. Janine acrescenta a partir de qual cenário a família passou a despertar suspeitas. Isso foi apontado no relatório preliminar, na análise preliminar e também subsidiou o pedido de sequestro dos bens, na medida em que foram adquiridos bens por pessoas que não possuem renda compatível. O grupo familiar ostenta um padrão de vida que não condiz com os valores que recebem declaradamente. As cooperativas somavam cinco mil setecentos e noventa associados em 2017, sendo que cada um deles pagava mensalmente o valor de cem reais pela sua cota para receber um terreno. Os primeiros grupos surgiram em 2008 e até agora nenhum lote de terra foi entregue. De Porto Alegre, Mariana de Freitas. Ok, obrigado Mariana de Freitas pelas informações, pelos destaques. Bom, na alusão pessoal que vai participando conosco, o Rubens acompanhando em Mogi das Cruzes, a Simone Bezerra, do Nordeste do Brasil, Fortaleza. Está acompanhando, conhece os três estados do Sul, a Meia Serra Gaúcha, em Beto Gonçalves. Estivemos numa vinícola, participamos de excursões. Uma boa tarde a todos os gaúchos. Está aí a Simone Bezerra, do Nordeste, Fortaleza, no Ceará, nos acompanhando também. Esteve em Beto Gonçalves, numa vinícola, participou de excursões. Amou todos os gaúchos. Grande Simone Bezerra. Muito obrigado pela gentileza, obrigado pelo carinho. A gente segue por aqui com o Mega News. Olha, Bolsonaro fala em suposta reeleição e elogia a atuação de Moro. Adriana Mesquita. Obrigada. Foi assim, com direito a fogos de artifício, que o presidente Jair Bolsonaro foi recebido por uma multidão em Eldorado, no interior paulista. Ele esteve na cidade onde foi criado para visitar a mãe e familiares no início da manhã desta quinta-feira. Acompanhado do filho Eduardo Bolsonaro, do deputado federal Marco Feliciano e de Seguranças, o presidente ficou emocionado ao chegar no campo municipal. Já na Praça Matriz de Eldorado, agradeceu os votos que recebeu e apontou para a possibilidade de disputar as eleições presidenciais novamente. Eu quero mudar o Brasil juntamente com vocês. Juntamente com vocês, nós mudaremos o destino do Brasil. Tamo junto! Tamo junto! Eu muito obrigado a quem votou e a quem não votou em mim. Lá na frente, todos votarão, tenho certeza. Já por volta das 11 horas da manhã, Bolsonaro seguiu de helicóptero para Miracatu, onde elogiou o desempenho do ministro da Justiça, Sérgio Moro, pelas explicações dele no Senado. O presidente deu nota 10 ao ex-juiz federal, que falou aos senadores sobre a troca de mensagens vazadas. Depois de almoçar com familiares, autoridades e convidados, Bolsonaro deixou a cidade. Na parte da tarde, ele participou da marcha para Jesus na capital paulista. Lá discursou por cerca de sete minutos. Ele é o primeiro presidente da República a participar do evento evangélico. de Brasília, Adriana Mesquita. Muito obrigado, Adriana Mesquita, pelas informações, pela gentileza. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco eu volto com informações do esporte. Sua cidade, sua região. É notícia do Mega News. Apresentação, Bruno Mezzoni. Mega News, de segunda a sexta-feira. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidar e Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e carne suína, filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É muito simples. Só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Fidar e Alimentos. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidar está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região. Experimente essas delícias. Nossa, que pesadelo. Comendo no ronco. Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete para entregar. Meus filhos para criar. Fala isso para elas. Você pegou no acostamento. Mãe. Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. O que é isso? O que está acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho. Morri. Como assim morri? Eu estava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu estava atrasado. Eu precisava... Pai? Onde a gente está, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Fernando, cadê você? Onde é que eu estou? Moça, desculpa aí. Você morreu, velho. Como assim? Eu acabei de casar. Ô, Fernando, cadê você? O Fernando, ele bebeu e dirigiu. Claro, o nosso casamento. Fernando, cadê você? O Fernando sobreviveu. Não, mas vai morrer daqui a uns anos. Desculpa. Se beber, não dirija. Viva o trânsito com educação e respeito. Uma campanha do Detran e governo do estado. Notícia e informação Mega News. Apresentação, Bruno Mezomo. Estamos de volta com o Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo seu carinho. Apoio da CJP Construções. Francisco em Garibaldi. Atende toda a Serra Gaúcha. Casas pré-fabricadas. Casas de alvenaria. Apoio da Expobento. Até o dia 23 de junho. Mais de 250 mil pessoas são esperadas. E Fidari Alimentos. Você acessa www.fidarialimentos.com.br E conheça os produtos de excelência da Fidari. Já vem temperados, inclusive. Mega News. Sempre de segunda a sexta-feira, das 11h ao meio-dia. Muito obrigado. Notícia e informação à sua disposição. Grato pela sua audiência. Grato pelo carinho. Você acessa também www.bmnewsbrasil.com.br Curte a página no Facebook, bmnewsbr Segue no Instagram, arroba bmnewsbr E se inscreve também no YouTube. Esporte As informações esportivas. Os destaques do esporte. A trilha identifica. Sempre a gente atualiza também as informações esportivas aqui no Mega News. Olha, a Tite completa três anos na seleção com mais de 84% de aproveitamento. A seleção brasileira que chegou a São Paulo na última quarta-feira realizou um treino nesta quinta-feira no Centro de Treinamentos do São Paulo. A recepção na chegada dos jogadores. A capital paulista foi calorosa e deu um pouco do clima para o próximo jogo que vai acontecer em São Paulo, no próximo sábado, contra o Peru, pela terceira rodada da primeira fase da Copa América. Felipe Coutinho, meio-campo da seleção brasileira, está muito ansioso para este confronto. Com muita motivação a gente chega para este jogo, é um jogo muito importante. E com certeza é um jogo muito difícil contra um adversário muito qualificado, como todos que estão na Copa América. Então a gente tem mais um dia de trabalho amanhã. Provavelmente hoje à noite ou amanhã eles devem estar passando para a gente todas as informações, para a gente estar ciente de tudo. Nesta quinta-feira o técnico Tite completou três anos no comando da seleção brasileira. Ao todo foram 38 jogos sob o comando do professor Tite. 30 vitórias, seis empates e duas derrotas. Um aproveitamento superior a 84%. Nesta sexta-feira a seleção brasileira treina no palco da partida, a Arena Corinthians. O jogo vale a classificação para as quartas de final. O Brasil tem quatro pontos e lidera o grupo A, seguido dos peruanos. Como informações da seleção brasileira, Felipe Osborio. Ok, muito obrigado Felipe Osborio pelas informações, pela gentileza. Tite completando três anos no comando técnico da seleção brasileira. Bacana, né gente? Oitenta e quatro por cento de aproveitamento. E sega de zagueiros no Grêmio está perto do fim. David Brás já realizou os primeiros treinamentos físicos no CT Luiz Carvalho. E ainda, informações do Internacional traz que mais estrangeiros podem estar pintando no plantel colorado. As equipes gaúchas aí tentando se reforçar para a sequência do ano, para a sequência das competições, principalmente do Campeonato Brasileiro. Mega News, aqui você fica bem informado. Apresentação, Bruno Mezano. Legal, muito obrigado pela audiência, pelo carinho que vocês... De vocês estarem aí conosco nesta sexta-feira. Um ótimo final de semana a todos. Antes disso, vou trazer mais uma vez, hein? Vende-se restaurante localizado na Rua Livramento, número 96, no bairro Juventude, em Bento Gonçalves, próximo ao Supermercado Caetá. Em ótima localização, hein? Com dois andares, capacidade para 200 pessoas, valor a combinar. Entre em contato agora mesmo com o Rua de pelo telefone 3452-0864. 3452-0864, vende-se restaurante em ótima localização, em Bento Gonçalves, próximo ao Supermercado Caetá. Legal, Mega News fica por aqui, retorna segunda-feira com as informações do final de semana. Certamente a gente vai ampliar, vai seguir ainda na Spopento. Hoje à noite a gente vai fazer uma live lá, vai trazer informações ainda para você. Fique ligado a qualquer momento, novas informações, novos destaques. Você também acessa www.bmnewsbrasil.com.br para ficar por dentro de todas as notícias, todas as informações do dia a dia. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Se beber, não dirije. Notícia e informação à sua disposição. Apresentação Bruno Mezoni Sua cidade, sua região, é notícia do Mega News.